Bom dia a todos de Araçariguama. Estamos com uma triste notícia, nós perdemos o morador, o Adriano Marques de Mello, 37 anos, lá no Santa Ela, no bairro de Santa Ela. E com isso nos entristece muito. O luto é a pior coisa no momento desse. Peço a compreensão de todos. Estamos empenhados no bairro de Santa Ela, no bairro do Tanque Velho, que foi uma destruição muito grande, e em outras ruas da cidade também. Estamos agora, às dez e meia, sendo atendido no Palácio dos Bandeirantes, pelo representante do nosso governador de cidade de São Paulo, do qual nós vamos solicitar muitas ajudas para colocar a cidade em ordem. Muito obrigado e um bom dia.